O que é isso, hein? É uma briga o tempo todo, sabe? Duas pessoas que não se entendem, não é? Tá ruim. Bora, sai daí. Ok. Tchau. 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 Hoje é dia 3 de 2 de janeiro de 2021. Esse é o azulão pelado, galera. Vou encerrar o vídeo aqui. Vou encerrar o vídeo. Deixa eu olhar aqui que hora é. 6 e 15 da noite ainda está um pouco a escurecer agora aqui no Goiazão. Mas o homem é o dia todinho nessas goeladas. Valeu, galera. Abraço. Uma lua aí para os azulões fenomenais. Tchau. 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 Tchau.